A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, já são 54 anos que eu vivo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nunca me fui de aqui. Eu nasci, me criei e estou aqui. A única vez que me fui de aqui foi por força. Quando me chegaram ao serviço militar, por um ano e meio foram. E eu volví. E sigo estando aqui. Será até que Deus quiser. Se toma eires puros. Eu não tenho as comidas que uma pessoa tem no povo, nas cidades. Mas eu, a tranquilidade não, a debo a ninguém. Seja que este lindo, este feo. O trabalho se faz o mesmo. Acá não penso ir para nenhum lado. Porque um tem tudo aqui, certo? Tanto animal, a família, a casa, tudo. A cidade de Sao... A cidade de Sao... A cidade de Sao... A cidade de Sao... Seja que você vive aqui onde vivo e eu. E não sabe como se vai dar a volta aqui. Mas eu, sim. Não. O que é outra vida, o que é outra vida? Vivir na cidade, viver, encerrado, que sei eu, peligrando de que passe qualquer coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.